Entre uma cena e outra, bate-papo e muita descontração, uma delícia. É assim nos bastidores de Dona Xepa, a nova novela da Record que estreia na próxima terça-feira, às 10h15 da noite. Tá prometendo essa novela, hein? Muito. E daí você imagina o seguinte, o clima animado, lá das gravações entre os atores, acaba sendo uma chance de quê? Daquele colega de trabalho, acaba virando um grande amigo. Mesmo pra gravar uma cena curta, um time se mobiliza. É o pessoal da técnica, da maquiagem, diretores e atores. Dá trabalho coordenar tanta gente. Você pode botar uma barraquinha pra ninguém, o pessoal não descastigar. E leva tempo. Nas pausas, as brincadeiras tornam o dia mais leve. E fazem dos bastidores de Dona Xepa um dos mais descontraídos que a Record já teve. Quando eu perguntar pra você, quando você crescer, vai ser o quê? Grande. Não é? Ah, tá pra mim que tá gravando. O entrosamento é bom assim também porque atores já experientes, consagrados, fazem questão de tratar todo mundo com muito respeito e bom humor. Às vezes até com carinho. E aí surgem amizades. Ângela e Angélica. Uma não vive mais sem a outra. Uma honra cuidar da atriz principal da nova novela da Record. No início eu fui olhando, olhando, olhando e disse que era a Angélica. Ela cuida de mim o tempo todo. Não é só bichinha. Ela me dá água, ela me dá café, ela me dá carinho. Ela me dá pôr. Ela é a minha Angélica. E a mesma coisa ela faz comigo também. Ela me ajuda muito. Tô muito feliz. Agradeço muito a confiança. Todos nós, a equipe toda, né? Se sente responsável pelo sucesso, né? Esse compromisso une os profissionais. Até quem trabalha atrás das câmeras sente que vai ser visto a partir de terça-feira. Dedicação e carinho são qualidades da Dona Xepa à personagem. Eu vou estender sempre as minhas mãos pra vocês sempre. Palavra de Xepa. E se tornaram a marca de toda uma equipe. Dona Xepa estreia nesta terça-feira, às 10h15 da noite.